Sete anos depois, campeão da Copa do Brasil do ano anterior, 30 jogos no Brasileiro, campeão carioca. O que levou foi o Koeman? Não, não. O que me levou foi o Koeman. O Koeman que te levou? Não, foi um empresário do Stuttgart, que era parceiro do Dunga. Conheci o Dunga e perguntou pro Dunga como eu era como zagueiro. Foi o empresário do Dunga lá. E aí o Dunga me validou, porque tinha visto ele jogar campeonato gaúcho contra ele. Eu tinha uma certa amizade, que o Dunga e o Heitor, de Laranjal Paulista, foram campeões mundiais juniores. Heitor, meu padrinho lá de Laranjal, jogou com o Dunga na seleção, depois jogou Flamengo, jogou Santa Cruz, jogou em Portugal, muitos anos. Então nós tínhamos um certo relacionamento e amizade, né? Aí o Dunga me validou pra esse cara do Stuttgart, que veio a ser o diretor de futebol do 1860. O carequinha lá, que te contratou. O Dirk Dufner? O Dirk Dufner. Que te contratou, que inclusive eu vim aqui pra ver você jogando, né? E ele me chamou pra ver lá no Brasil. O rei do quebra-mar. Rei do quebra-mar. O diretor lá no 1860, tava vindo contratar o Fernandão aqui no Brasil. O Fernandão na época era um jovem, ascensão, super, assim, disputaram, vários clubes queriam. Pô, vamos lá, né? Foi no final de ano, né? Foi, ele veio ver um Flamengo e Vasco. A gente veio de dois a um do Vasco, de virado. E nesse dia eu assisti o jogo com ele aqui. Falei, pô, o moleque é bom pra caralho, vai ajudar a gente pra cacete, tal, não sei o que. E ajudou mesmo. Só não ajudou mais porque quebrou o pé, quebrou a cabeça. Quebrou o pé. Quebrou tudo. É a porra. Não, e essa fratura no pé mudou toda a biomecânica da minha carreira pra depois, né? Pra depois. Lá onde tu pisa, né? É. Não tem como... Cara, e muito maneiro. O Rodrigo foi fazer teste, ficou... Passou no teste em uma semana, dez dias. Já tava aprovado e... E ficou seis meses sem poder jogar. Só treinando. Só treinando. Treinava. Mas assinou o contrato? Assinei o contrato. Assinou o contrato. Contrato assinado com um ano, um ano e meio. Assinou um ano e meio de contrato. Um ano e meio. Os primeiros seis meses mais baixos. A partir do meio do ano... Mas você ficou recebendo... Recebendo... Sem poder jogar. Sem poder jogar mais baixo. Esperando a janela abrir, né? Esperando a janela abrir. Eu acho que eu recebia, por exemplo, 20% do que eu vim a receber a partir de junho. Aí eu assinei de junho de um ano a junho do outro. Uma temporada só. Pô, foi a melhor temporada minha no 1960. A primeira foi a... Primeira, o nego botou uns prêmios lá, maluco. Falei, pô, duvido você bater essa meta aqui. 34 jogos no primeiro ano. Nunca ninguém faz. Bota aí, meu. Era a minha meta. Até eu quebrou o pé. Bota aí. 34, pô. Eu joguei, acho que 36 jogos. Se tivesse mais um jogo pra jogar, eu jogava. E ano seguinte, esse ano, 34 de novo. É porque a galera não entende. Vamos explicar. Porque eles faziam metas. Ao invés de os caras chegarem e te darem um salário de 100 mil euros. Não, eles te davam 30 mil euros. E se você fizer 20 jogos, você ganha mais 50 mil no fim do contrato. Se você fizer 30 jogos, ganha mais tanto. E se você fizer os 34 jogos, porque na Alemanha são 17 equipes. Pô, era praticamente o meu contrato inteirinho. Dobrava o meu contrato. Isso. É mais ou menos assim. Você recebeu esse 300. Eles tinham a mentalidade deles lá. É por produtividade. É por produtividade. É meritocracia. Meritocracia. É o melhor que tem. É o melhor que tem. A gente tinha um contrato do Felipe Santana no Borussia Dortmund. Mesma coisa. É a mesma coisa. Mas não era só a quantidade de jogos. Não era ponto. Ganhava por ponto. Você jogou 45 minutos ou mais. Eu recebia a premiação como os outros atletas. Premiação por ponto. E mais uma premiação extra de acordo com o meu rendimento. Com a minha regularidade. Porque o cara lá é o seguinte. Ele se machucava. Ele era o principal interessado de voltar logo. Porque aí ele voltava para aquele salário base lá que era uma merda. Joguei o primeiro ano. Pô, estourei o número de jogos. Recebi essa premiação. Aí eu falei, caramba. Voltei. Quando eu voltei, minha conta estava bufando. Falei, caraca. Pô, fui ver meu contrato. Falei, caramba. Recebi aquela premiação. Aí eu falei, caramba. Coisa linda, hein? Começou a nova temporada. E eu jogando, jogando. Aí renovou o contrato. Renovei o contrato há três anos. Um ano, o negro já meteu três. Falei, pô, coisa linda. Já acertei a vida aqui, né? Joguei bem. Primeiro ano, joguei bem. Gostoso. Primeira divisão. Pô, Bundesliga é uma delícia jogar. Só tinha fera na época. Giovanni Helberg. Claudio Pizarro. Kuller. No Miroslav Klose. No Dortmund tinha Mauroso. Everton. Só tinha fera, meu. Hambúrguer, Timasco. Só tinha a última época. Davo Schuker. Do Borussia com o brasileiro lá. Ah, não. Eles jogaram, mas é, depois de 2001 até 2004, tal, não sei o que. Eles tinham o Vardede, Everton. O Tinga chegou depois. O Tinga chegou depois. Amoroso, o Tinga. O Evanilson. Evanilson, naquela direita. Anteriormente, Júlio César, Paulo Souza, que foi treinador do Flamengo, volante do campeão europeu pelo Murcia Dorte. Enfim, só tinha massa. Figurinha em Copa do Mundo, só tinha jogado na Alemanha. É verdade. Enfim, primeiro ano, arrebentei, renovei o contrato, três aninhos, e vi aquelas metas ali. Falei, pô, botou a meta pra mim, eu só focava naquilo. Chega no primeiro turno, acaba no primeiro turno, eu com o lá... Essa história é boa. O Balgia, tal, não sei o que, porque a gente treinava. Eu, desde novo, eu treinava com muita trava, trava alta. Rio Grande do Sul também chovia muito, Caxias do Sul, úmido pra caramba. Sempre de trava. A Alemanha, oito meses do ano, praticamente, frio, chuva. As corridas também na floresta. Corridas na floresta, seis quilômetros, oito quilômetros. Derradura, né? Enfim, lesão no púbis. Fui na doutora Sara Muschowek, alemanzona, tal, não sei o que. Depois eu conto o que ela fez comigo, mas... Enfim, saiu lágrimas nos olhos pra ela descobrir que eu tava com um problema sério. Ai, doutora, faz o dom. Tava a lalada aparecendo. Aí, meu irmão, pô, ela precisa operar. Falei, não, doutora, agora não posso operar, tenho uns jogos pra fazer. Ela falou, pô, como é que você vai jogar? Infiltra aí, meu irmão. Infiltra aí mesmo, infiltra aí, me taca a injeção. A injeção era onde? Fala. Era entre o... Era no períneo. É no períneo. É no campinho. Sabe o meu campinho? Sabe o meu campinho, né? Aonde o Valmir gosta de tomar linguada. É isso aí, era no campinho. É entre... É ali. É naquele... Não, tem que falar, porque ele tomava a injeção ali. Na emenda. Na emenda. Eu preciso explicar pra galera que tá em casa. Dá o Google, porra. Eu tomava na canela, eu não vou tomar ali. Dá o Google, porra. Dá o Google. Não, procura aí, períneo. No Google, não tem campinho, né? Ela é no campinho. Ela escorrega, ela vai uma. Ela não escorrega, ela vai uma. Viu? Aí, Anselmo. E ela... Fui, fui, fui. Acabou o primeiro turno. Pô, acabou o primeiro turno. O último jogo era em Cótibus. Longe de barcaramba. Frio do cacete. O último jogo já tava com o amarelo certinho. O quinto amarelo, já tomei. Já fui pra cirurgia. Fiz a cirurgia no pubis. 15 de dezembro, 17 de dezembro, 18 de dezembro. Mas ali, acabou o primeiro turno. A gente tem duas semanas de pausa. Pelo menos tinha na Alemanha na época. Deve ter ainda, virtude do inverno, tal, não sei o quê. E o campeonato retorna no final de janeiro. Porém, você se apresenta dia 3 de janeiro. Então, eu operei dia 15, 16. A doutora ainda falou, falou, olha, o outro lado teu também tá bem. Falei, pode marcar pro ano que vem, nessa época. Marca pro ano que vem. Agora, preciso jogar. Dezembro de um ano. Operei dia 3 de janeiro pro treino. Não, vamos fazer fisioterapia. Eu falei, não fiz fisioterapia nada. Eu já fiz fisioterapia os 15 dias que eu tava no Brasil. Vamos pro pau, meu. Vamos jogar. Preciso jogar. Preciso estar no primeiro time, hein? Não quero perder a minha vaga, não, no time. Se não, entra outro, joga bem. Isso aí. Zagueiro é duro de sair, pô. Zagueiro só sai do time se o time estiver muito mal. Nosso time tava bem na época. Falei, não, você entrar no meu lugar, o cara vai jogar a mesma coisa. Falei, não. Quero jogar. Não, mas não pode. Falei, não, eu posso. Eu já examinei, eu já fiz o exame no Brasil. Eu fui no Grêmio. Meu pai é médico, pô. Não, eu fui no Grêmio fazer exame, os caras falaram que eu tô ótimo. Foi pânio? Eu tava de férias. Pau na máquina de novo. Depois joguei. E sentindo dor? Ah, continuava com dor, né? O outro lado também tava. Encurta, né? Encurta muito, doutor. Então eu fui, joguei o segundo turno, joguei bem. Férias, tratamento aqui em Laranjal. Mas não operou? Não operei. Marquei pro outro dezembro, já do outro ano. Joguei o primeiro turno do segundo ano. Chegou, acabou o primeiro turno, minha cirurgia tava marcada. Fui lá, operei o outro lado. Mesma coisa. Só que eu vim de férias aí, eu fui extrapolei um pouquinho na férias. Fui jogar bola nas férias. Tinha acabado de operar uma semana, tava no Rio Grande do Sul. Pô, aí estourou o ponto, estourou tudo. Infeccionou. Aí, pô, cheguei lá, apareci um... Falei, não, não, vai dar certo. Já mexeu, já colocou a telinha ali, ele não estoura mais. Fui pro pau, joguei... Ó, cinco anos em 1860. Os quatro primeiros anos. Os três primeiros na primeira divisão. Aí cai pra segunda, diminui a premiação. Eu bati a meta nos cinco anos. Eu acho que o contrato da Bundesliga B é diferente. É B, diminui bastante o repasse, diminui bastante a exposição, televisão, repasse, patrocínio. E a jogadora Zara, inclusive, tem o direito de renegociar o seu contrato. É legal lá na Bundesliga? É porque não vale. Por isso que eu vou continuar lá. Por isso que você não continuou lá. Se você quisesse continuar, você tinha que baixar muito os seus rendimentos. Foi o que eu fiz no 1860. Eu acho que eles nem quiseram também. Eu nem joguei, né, Rodrigo? É, você não deu tempo. Eu não. Os caras falaram, Rodrigo, saiu a maioria dos jogadores quando baixou pra segunda. Eu falei, olha, foi aqui que me recebeu. Aqui que eu tô virando ídolo. Veio o Hamburgo atrás de mim. Eu falei, vamos pagar mais do que você ganha. Eu falei, desculpa, eu sou bem quisto aqui. Gosto muito do 1860. Me sinto no dever de tentar recolocar o clube na primeira divisão. Que eu tava na queda. Eu preciso subir com eles também. Acabou que eu não subi com o 1860, subi com o Hoffenheim. Aí fiquei mais dois anos na segunda divisão. Aí eu recebi uma proposta boa do stand de Liege da Bélgica. Jogando a qualificação pra Champions League. Falei, pô, quero escutar a musiquinha, né? Falei, pô, bom, vou dar uma saída aqui da Alemanha. Já tava cinco anos na Alemanha. Fui pro stand de Liege. Joguei a classificação pra Champions League. Contra o Esteu, a Bucaresti. Romênia? Sim. Romênia. Lá, joguei o jogo lá. Eu joguei o jogo em casa. E tive uma lesãozinha na coluna. Tive uma hernia de disco. Me atrapalhou bastante lá. E eu falei, cara, já deu a louca em mim também. Falei, ó, eu estrangeiro. Tinha dois anos de contrato. Falei, pô, não sei quando que eu vou voltar. Cheguei no presidente. Presidente português, suíço. Falei, ó, eu já tava sentindo na Alemanha. Não sabia que era isso. Acabei que eu rompi aqui. Vou ter que operar. Recinde meu contrato aí também. Sabe por quê? Falei, não, recinde o contrato pra você abrir uma vaga pro estrangeiro. E o meu irmão tava com câncer aqui no Brasil. Fiquei meio balançado com aquilo. Falei, não, eu vou voltar pro Brasil. Vou operar lá. E depois a gente resolve a vida, né? Foi o caso, depois eu volto. Falei, presidente. Aí ele me liberou. Pagou ainda seis meses do meu salário. Olha aí. Donofre. Luciano Donofre. E eu na festa de Réveillon vim, operei. Aqui no Rio de Janeiro. Doutor Coluna. O cara que mexia na Coluna na época. Uma cirurgia chamada nucleoplastia, Selmo. Muito boa. Pô, é uma henne de disco. Ele vai lá dar uma secada na tua henne. Ele vira uma uva passa. A henne a passa. Viva. E eu fui passar o Réveillon. O Lucas já tinha nascido. Passar o Réveillon em Assunción, no Paraguai, na cara do Rock Santa Cruz. Pô, Rock Santa Cruz. Tem várias histórias com ele lá, né? Porra. Rock Santa Cruz, ídolo no Bar de Munique. Cabelão. Quase acabou com a minha carreira. Nego bonito pra caramba. Pô, Rock Santa Cruz era ídolo lá e bonitasse, né? Não, porque... Fiel pra caramba. Aniversário dele, eu falando com a Vanessa. Lembra que é aniversário dele? Virando tequila, tomando vinho, tomando champanhe e tomando cerveja. Não, aí eu fui junto. Ele tomou o Iagamaister. Tudo junto, o Rock dando cabeçada no rosto. E aí, tu vomitou a sala toda? Não, cara. Eu tinha um celular que o time me deu. Eu dormi. Ficou falando com a Vanessa no telefone dele. O celular caiu. O celular caiu. Ela ficou falando lá. Estou falando pra cada celular. Só escutava a Vanessa falando. Fernando. Fernando. Lá onde estava a porta. Caraca, o celular estava... Bebando igual um cachorro. Lembra dessa porta? Lembra? Eu não tinha bebido. Eu não tinha bebido nesse dia. Só você viu. Não, eu não tinha bebido. Porra, tá maluco. Os caras bebiam demais. O Rock, cara. Aí, você falou. O Rock Santa Cruz era ídolo lá, né? Foi ídolo do bairro de Munique. E muito bonito, né? É, podia morar com a mulher. Morar pra caramba. Só que fiel. Latino, né? Fiel ao extremo. Graças a Deus que tem um fiel lá na história. Aí, pô, saía. Eu solteiro na época. Saía com o Rock Santa Cruz de vez em quando. A mulher dele no Paraguai. Saía lá com a noite. O Rock lá, tudo quietão. Mas eu tenho o primo dele. Eu nem sabia. E você cabeludo. Não, é cabeludo. Parecia o Rock, meu irmão. Cabeludo. Não, e legal, assim. Eu cheguei na Alemanha. E o Paco? Isso aí foi o que eu botei. Você foi o que eu botei. Ela falou. Por que Paco? Porque todo mundo chama o Rodrigo de Paco. Todo mundo chama de Paco. Aqui no Rio. Aqui no Rio. Tem alguns de Abocão. Não sei por que Abocão. Paco. Tá rindo? Mas é bullying. Tinha uma novela que tinha que o Reinaldo de Janeiro. Pequine. Fazia o Irmão Gêmeo. E um deles... Eu pensei nisso. Eu falei, não. Um deles era o Paco. Acho que era 2005. Foi quando você foi na B860. É. E o Rodrigo era cabeludo também. Cabeludo. Caramba. Aí eu vim lá. Eu falei, caraca. Tem igual o Paco. Eu também chamar ele de Paco. O que é o mais fácil. Ele me chamou de Paco. Quando ele me apresentava aqui para os amigos dele no Rio. Esse aqui é o Paco. Amigo meu. Joga comigo. Aqui no Rio eu virei Paco. Todo mundo me chamou de Paco. Aí o Instagram dele falou assim. Ela falou. Mas o Rodrigo não acha o Instagram dele. Aí eu mandei para ela. O Wikipedia eu mandei. Aí ela falou. Mas por que Paco? É. Por causa desse. Por causa do Candão. Isso aí eu não tá parado. Quem botou o apelido fui eu. O Candão botou e eu aproveitei a fama no Janequina. Janequina é mais ou menos. Mas eu sou de verdade. É isso aí. Verdade. Verdade. E o Rodrigo e Munique era muito a casa dele. O Rodrigo conhecia tudo de Munique. Conhecia todos os buracos de Munique. Os restaurantes bons. Os restaurantes legais. As cozinheiras boas. A Dona Maria, ela italiana, que fazia a Mônica para a gente. A italianinha, pô. Fera. Quer conhecer Munique? Eu vou arrumar um dia para tu agora. Vem comigo. Vai com o Rodrigo. Eu acho que ele vai te apresentar. Ele vai te mostrar o que é bom e o que é ruim de Munique. Tuberfest. Eu tenho saudade de lá. Aquele brato. Tá delícia. Tuberfest. Primeiro que tuberfest de mim. Sentei na mesa. Sento todo do meu lado. Duas cadeiras depois. Duas na mesa, no mesônimo. Treinador. Presidente. Eu, pô. Primeiro ano meu de 1860. Tem que ser apresentado. Você tem que ir no palco. Reger a orquestra. O caralho. De roupinha. Roupa. Lederhose. Tuberfest. Lederhose. Pô. Chapeuzinho. Tudo. Todo mundo senta ali. Pô. E o meu canhadão ali. O presidente chegou. Vila de Moza. Você nem pegou ele. Não. Peguei o bigodudo. Eu peguei o bigodudo. O melhor presidente de história de 1860. Ele tinha cervejaria e vendia frango. Frango assado. Tinha um negócio de frango assado. Famosíssimo lá em Munique. Então, pô. Era um presidente assim. Tipo que foi Juvenal Juventus para o São Paulo. Aquele que era do Corinthians. O década de 70. Quando o Corinthians foi campeão. Enfim. Presidente. Presidente assim. O Corinthians? Ó. É tipo o do Vasco aqui. Tipo o Dorinhos. O Henrique Miranda. Os caras que a história passa e eles permanecem. Os caras icônicos. Os caras icônicos. E aí ele falou. Não, Guri. Pode beber aqui. Eu falei. Presidente. Mas no Brasil? Ele falou. Aqui no Oktoberfest pode. Só hoje. Meu irmão. Sai carregado. Já que pode. Falei. Vamos beber então. Vamos ver. Vila de Moza. E uns caneacões, né? Pô. Caneacão. Você toma três daquela. Pô. As garçonetes e chibulés carregam dez caneaconas daquela. Bota na mesa. É uma delícia. É uma opção. Vamos ir de novo. Eu fui em 2019. Antes da pandemia eu estive lá na Alemanha. Na Portugal Fest. Vou de novo esse ano. Tem amigos lá ainda? Lá em Munique. Muitos amigos. Nandão. Os amigos são... Olha, eu só estou aqui no Rio de Janeiro porque eu tenho você como amigo. Anselmo já é um amigo de longa data. Agora eu fiquei amigo do Patrick. E Pedro. Enfim. Tudo é isso aí, meu irmão. Quem tem amigo, Nandão. Porra, que maravilha. Não tá solitário em lugar nenhum. Estados Unidos agora. Tiago Calvano. Me recebeu. Tiago. Pô. Léo Lima. Cracasso. Léo Lima. Uma pelada dele. Bruninho. Léo Lima Vazilha não é a gente aqui. Pô, eu vou ligar pra ele. Vou ligar pra ele. Monstro. Chama ele de monstro. Ficou de vir aqui. Felipe Gabriel. Aí Gonçalves. Clebão. Rivaldo. Os caras, porra, não passaram dificuldade nenhuma pra gente. Vicente e Matheus. Vicente e Matheus. Década de 70, 80. Um ótimo presidente com o Corinthians TV. Presidentes icônicos, né? Como o Fernandão falou. Pô, eu tive esse presidente em 1860. Pô, o Vila de Moza chegou a jogar Champions League. O cara, então, pô, eu tive bons presidentes lá no 1860 e me deram essa característica. Sou muito querido lá até hoje. Tem uma foto que eu tenho em casa, lá na minha chácara. Se você for lá de A6, você vai ver. Que foi algo pra mim que me marcou muito. Eu estive lá em 2019, na ProCutuble Fest. Eu ia ter um jogo no 1860, num estádio pequenininho, um estádio antigo. Eles deixaram de jogar no Olímpico. Sim. No estádio Olímpico lá. E deixaram de jogar na Alianza Arena também. Acho que eles venderam a parte. Venderam a parte pro Bayern. Repassaram pro Bayern, né? E aí, eu fui no estádio menorzinho, chama Grumwald Stadium. Pertinho ali de onde era o centro de treinamento nosso. Na mesma avenida, Grumwald Strass. Meu irmão, tô lá, tá não sei o quê. No intervalo, me chamaram pro campo. Pô, tá aqui um ex-jogador, 1860. Pô, o estádio inteiro, botei no pau. Me levantou numas faixas. Rodrigo Costa, Aine von uns. Um de nós. Você está em sua casa. Do Beast's Soul House. Falei, meu irmão, você não tem preço pra um cara que foi atleta, que jogou num país estrangeiro. O Nandão sabe como é difícil você, estrangeiro, ser capitão num time alemão. Porque tem uma idearquia óbvia. Primeiro o alemão mais velho, depois o alemão mais novo, que tá em ascensão. Eu, no terceiro, quarto ano pra frente, eu era o segundo capitão. Pela influência, pela característica minha e pelo querer bem do clube, né, Nandão? Porque o capitão, ele tem vários papéis dentro de campo. Mas fora de campo também, na condução dos mais jovens, no segurar uma crisezinha, no conversar com o treinador, explicar pra ele, falar, pô, veio o treinador lá austríaco, pô, fomos jogar um jogo de segunda divisão fora de casa, que no ano anterior nós tínhamos perdido 2x0, 2 gols de cabeça. No East Alemanha. Falei, pô, eu cheguei pra ele, austríaco, falou, olha, aqui não tem jogo, é bola aérea. Então, ele escalou o time e botou uma defesa razoavelmente baixa. Cheguei pra ele, falei, falei, olha, se puder entrar com o time mais alto, eu sugiro pra você colocar esse e esse jogador. Pô, quem escala sou eu. Perdemos 3x0, 3 gols de cabeça no primeiro tempo. Falei, cara, conhecer o lenco, conhecer o campeonato alemão e respeitar as peculiaridades, né? É isso aí. Falar o alemão é importantíssimo. Xingava o juiz, nossa, que eu xingava ele em alemão pra tomar amarelo. Eu xingava em alemão, falei, eu não vou falar português, eu vou ofender, eu vou falar em alemão pra ele entender o que eu quero falar. E fazer parte da cultura alemã. Então, eu comprei ideia, cheguei na Alemanha. Palavrão em alemão. Eu falo tudo em alemão, o que você quiser. Um palavrão. Palavrão em alemão, que as tu manas é achilécado. Porra. É muito palavrão. Se você traduzir, nem é tanto, mas... É, mas simples tem, né? Schule, Aschlo. Aschlo, cuzão, enfim, então, vários palavrões. Como é que é ambulância? É, krankwagen. Parece mais a palavrão do que... Krank é doença. Fala bom você, wagen é carro. Wagen é carro, então carro é doença. É, pô, as palavras gigantes em alemão, elas são divididas em pequenas palavras. É, duas palavras. Não tem muita... Não tem muito... Não é gênero que fala, não. É carro do povo. É carro do folks. É, não é gênero que fala. As palavras não tem... Schmechteling. Borboleta Schmechtel. Como é que fala... Não é gênero, não. Não tem... Não é isso, mas não é flexível. Você não tem uma palavra que a gente usa muito aqui. É, também... É gênero mesmo. Tanto que o alemão, ele fala a menina. Ele não fala o... É, mas aí só é dos artigos. Porque na Alemanha tem três artigos. É diferente, não é isso? Die, der, das. Die, der, das. E não necessariamente ele é relacionado, por exemplo, a masculino e feminino. Isso. Você tem que aprender o alemão já com o artigo... Qual é a regra? Não é a regra essa. Aprende com o artigo. Aprende com o artigo que é mais fácil. Isso foi tu que me ensinou. É. Já aprende com o artigo. Grava já a palavra inteira. Isso aí. Das alto. Ele fala assim, grava a palavra inteira ou grava a frase inteira. E dentro da conversa, tu vai se adaptando. Vai se adaptando. E assim, não é difícil o alemão. O alemão, só ele é pesado na cabeça e tem essa articulação diferente. Ela é uma língua pesada, uma língua saxônica. Essa palavra gigante, são várias palavrinhas. Primeira palavra lá, Herrlich Willkommen. Eu falei, Herrlich. Eu estudou alemão. Então, Herrlich Willkommen. Ah, então, Pedrão. Vamos falar alemão. É. Tá, mas tá aí no seu cérebro. Tá em algum lugar. É, isso aí. Tá em algum lugar. O negócio é ele procurar. Ele é muito ruim pra achar as coisas. Não, mas um dia você vai lembrar dessas coisas. É igual ao inglês, né? House. House. Viu? Vai lá passar um periodozinho. Nariz? É, nariz. É, tipo, nose. É, dizem, dizem, dizem. Nase, nase. Não sei se é isso. Dizem que o inglês vem do alemão. Porque o alemão é uma língua mais... Anglo-saxônica, né? Anglo-saxônica é uma das línguas mais antigas. O inglês vem do alemão. Sabia disso? Não, tudo vem do latim, né? Oi? Tudo vem do latim. Não, a... Anglo-saxônica, né? O alemão é anglo-saxão, né? Não é latim, né? É, vem dos germânicos, né? Germânicos. Mas eu acho que o... Dos nórdicos, os povos germânicos... Pode ser misturado. Vamos pesquisar um pouquinho. Porque tem muito mais palavras parecidas com o alemão do que com o espanhol, por exemplo. Bom, o inglês, hoje em dia, por exemplo, Nandão, eu confundo bastante, meu. Eu vou falar inglês e vira e mexe, ainda, porque eu estou há dois anos só nos Estados Unidos, e ainda vem, o alemão é forte na minha cabeça, eu vou falar uma coisa e sai um alemão no meio. Eu falo, ah, dá mais um aninho, tal, não sei o que, aí eu vou, na hora que eu for falar alemão, vai sair uma palavra em inglês no meio. É isso aí. Porque é questão de costume, né? É o hábito, tu vai se adaptando, pô. Meu pai morou um pouco no Alemanha também. É, é um pouquinho mais a fronteira com a Suíça. Vou lembrar uma parada que é bom te dar mérito por isso. Meu primeiro jogo lá na Alemanha foi contra o Kácereslautern, a gente jogou junto. Jogamos junto. E o Kohler jogava no Kácereslautern, né, sabe? Isso. Eu nunca tinha tomado tanta cotovelada na cara em tão pouco tempo na vida, como no início desse jogo. Kohler, e um ano anterior, antes de você chegar, jogava o Kloser. O Kloser jogava lá. O Miroslav Kloser, o maior artilheiro de todas as copas. Marquei ele, assim, cinco, seis jogos na Alemanha. E eu tomei tanta cotovelada no início, falei, caraca, Rodrigo, não gostei de marcar esse cara. Ele falou a parada que eu nunca mais esqueci e falei isso pros outros. Marcar na frente dele. Pensei que ele ia falar, pega ele lá fora, né? Não dava não, pô. O cara tem um metro, dois metros e dois. Porra, tu ia pipocar, Pedro, em Padre Miguel? Não. Eu gosto de entrar em briga que eu tenho chance de ganhar. Ele não era maldoso, não. Ele era grande e abria a asa. Abria a asa. Quando tu tá embaixo, a chance de tu tomar na lata é muito maior. E não tinha essa parada que tem hoje, que hoje eu desabafei lá no dono da bola, que meteram a mão no Vasco ontem. Pô, demais. Aquela expulsão do David. Make a traffic, aquela expulsão. Não existe. Não pode ser expulso que ele lança. Não existe. Tem o VAR pra quê? Tem o VAR pra mostrar que o cara se morreu e que não foi. Ah, mas o VAR não pode se meter em lança quando não é cartão vermelho direto. Caraca, mas se mete em outras coisas, pô. Então se meta, pô. Não tem que mexer na regra, tá errado. Fala baixinho. Não, e os caras botaram o VAR lá. Pô, então os caras do VAR... Pô, facilitou pro Bahia ontem. Todo o mérito que o Bahia tá tendo, que é um ótimo campeonato, mas pô, o jogo tava aparelho, pô. Ao invés dos caras do VAR passarem segurança e tranquilidade pro árbitro, o cara gritando... Não, 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 não. Braço na cara, braço na cara, Lamaelo, segundo a manhã. Mas desse jeito, o áudio do VAR... Induz o VAR. O cara já tá na pressão do jogo, o cara pega o cartão no bolso e dá, pô. Ele não quer nem ver a cor, pô. Porque ele sabe que depois todo mundo vai ouvir o VAR. Não, ele é... Ele tem que liberar, ele é obrigado a liberar. É obrigado a liberar. Mas eu acho que tudo isso aí é uma tecnologia nova que vai ter a questão dos ajustes, cara. Beleza, mas é um ajuste que tem que ser pra ontem, Anselmo. Porque esse negócio de mão na cara tá atrapalhando o jogo. Tá transferindo responsabilidade, Anselmo. O árbitro, ele é preparado. A gente fala, árbitro brasileiro não é preparado. São super preparados, pô. São bons árbitros. Pra brasileiro é alto nível, pô. Pegado, corrido, muito jovens. O árbitro tem que ser bem preparado pra pitar aqui no Brasil. E outra, e tem a manha do brasileiro, tem a manha do argentino, que é diferente do europeu. O europeu não é que fala, ah, futebol europeu é mais limpo. É que é educado, pô. O cara é educado, o cara é tático, o cara sabe que aquilo ali não vai levar a nada. Brasileiro não, brasileiro não que seja mal educado. Mas o brasileiro vem uma... É outro perfil. Nós somos diferentes. Nós somos mais sanguíneos. Nós somos mais emotivos. Muito menos racionais. Então o árbitro tem que ser assim também. Mas não pode transferir responsabilidade pro VAR. Viu o lance, vai lá, pita. O VAR consultor fala, ah, não preciso da consulta tua. Não, não preciso da tua consulta. A autoridade máxima é ele. É o árbitro. Não é o VAR. Não preciso pro VAR. Eu vi. Eu tava em loco. Eu tava ali. Eu vi na velocidade do jogo. Contra ele, pô, tem uma parada. A decisão sempre é dele. É, pô, tem que ser, pô. Eu não fiz esse questionamento lá no dono da bola hoje. Por quê? Porque eu não tinha pensado dessa forma. Se ele não pode se meter em um lance em que não é vermelho direto, por que o cara tava gritando no ouvido do árbitro pra dar amarelo? Pois é. Induz o árbitro e a... Entendeu? Falei merda? Acho que não. Não. Se ele não pode se meter quando não é pro vermelho direto, se é pra amarelo... Não podia nem falar. Tem que ficar calado, pô. Ficar calado. Ó, sugiro uma revisão. Vou valer essa porra amanhã. Sugiro uma revisão. Acabou. Acabou. Sugiro. Sugiro uma revisão. Não quer dizer que eu sou obrigado e o árbitro não sou obrigado. Eu achei lance de jogo, eu vi ali, eu tava... Irmão... Dez meia do lance. É diferente da cabine. Eu te juro, eu desliguei a televisão. Falei, fui dormir. É. Eu vou ficar perdendo meu som. Não que eu seja contra o VAR, mas eu sou o VAR europeu, eu gosto. O VAR ainda aqui, ele tá atrapalhando. Vem pra somar. Por enquanto. Vem pra somar, com certeza. Tem que ajustar. Com certeza. Tem que ajustar. Dá pra gente ajustar. Dá pra melhorar. Eu também acho que vem pra somar, mas é uma parada ajustável. Ó, vamos melhorar isso agora, podemos fazer melhorar. Melhor. Tá ruim assim? É uma sugestão que deram agora dos treinadores pedirem o VAR, tal, não sei o que, talvez... É, é igual na NFL, que pode pedir, né? Deu uma melhorada, mas árbitro é árbitro, é ele a autoridade máxima, tem que ser dele a decisão. E a gente é maior educado pro jogo. Tu acabou de falar aí em termos de educação. É. A gente simula. E é cultural. Cultural, meu, eu não quero mudar isso, meu irmão. É cultural. Eu não quero virar europeu. Reclama pra cacete. Eu nunca quis virar europeu e acho que o jogador... Você não tem que virar europeu, meu irmão. O europeu, ele é educado até pra fazer falta. Jogou na Europa há muito tempo. Não faz falta de necessária. Às vezes é uma jogada... Até que ia... Pô, é perigosa. Era perigosa e não faz falta pro Fernando. Ah, o Casemiro não fez a falta lá contra a Croácia porque tá muito tempo na Europa. Se ele estivesse no Brasil, ele fazia aquela falta. Tava no meio do cara. Tava no meio do cara, tomava o segundo amarelo, não tomava o gol e ia jogar a final. Isso aí. O Fernandinho tinha... O Fernandinho... Ah, pô, eu falei a verdade. Ele sabe disso. O Fernandinho tinha dado... Um abraço, Casemiro. Fé. Tinha dado no meio do... Do Lukaku, não. Em 2018. Em 2018, do Belga. O Fernandinho tinha dado no meio do Belga, do De Bruyne também. É, de vez em quando é bom. É, o Casemiro é educado. É verdade. É muito tempo de Europa. É muito tempo de Europa. Volta pra cá, vem jogar com o Chaleoca. Vem jogar com o Chaleoca. Sazão nos caras. Me deixou puto porque tá atrapalhando o jogo. Tá atrapalhando, eu não gosto de VAR, não. Não, não é o VAR, não. Tá atrapalhando o jogo. Essa parada dá a mão na cara, se é amarelo, sem a confirmação de que foi. Porque a gente é bandido, a gente simula, pô. O brasileiro... É, a mãozinha na cara, faz parte do futebol, o atacante faz... Isso, o futebol é contato, pô. Perdeu um pouquinho daquela maliciazinha que é legal, o atacante às vezes dá uma empurradinha no zagueiro, porque, meu irmão, o zagueiro tem que falar, pô, atrás de mim tem um cara fera, vem de mundo da vida, um envaide da vida, um cara que faz gol, meu irmão. É uma deslocadinha que ele dá, ele já ganha dois segundos, o Christian, centroavante, era muito bom nisso. Dava uma empurradinha antes de tu chegar na bola. O zagueiro o que tem que fazer? Porque antes do cara me empurrar, eu dou a empurrar aqui. Empurra ele? É, empurra ele. Antes dele me empurrar, eu empurra ele. É verdade, verdade. Hoje em dia, pronto. Amarelo, expulsão, 2x0 para o time. Eu acho que só pode haver a mudança no final, né? Durante o campeonato. É, não pode. É, durante o campeonato. Mas eu acho que são coisas que tem que anotar, porque a gente esquece. Anotar. Aqui, o que eu estou não falando, é os dirigentes. O IBF depois podia chamar os capitães de cada equipe, jogador, chamar aqui referências da comunicação, o pessoal que já jogou, que conhece. Pedir sugestão. Para poder debater um pouquinho, para virar um negócio um pouquinho mais amplo. Ó, debateu essa comissão, esses ex-atletas, ex-atletas da atualidade, esses treinadores, fizeram parte do que nós decidimos. Desonera um pouquinho a... Divide a responsabilidade. Desonera um pouquinho, divide a responsabilidade e é legal você modernizar a coisa, né? É bom trabalhar com gente inteligente, é verdade, Rodrigo, isso é legal. Mas, eu não sei se esse negócio da mão... Achei que ele ia pegar um recadinho ali do... Já mandaram aqui, tem pergunta, tem pergunta, manda pergunta. Eu não sei se esse negócio da mão é FIFA. Se for FIFA, está acima da CBF, de mão no rosto. Mas, fica a sugestão, porque está atrapalhando a porra do jogo. Se for FIFA, está acima da CBF, de mão no rosto.